Então, é preciso que a gente entenda que influenciou em mundo, conforme isso com a preservação e celebração do legado africano na cultura brasileira. Pode passar. Bom, está aqui o meu interesse, eu quero agradecer demais, eu sou o Axé, o Avio Xumaré, vocês podem copiar esse link, entrar na minha casa, conhecer o nosso site, conhecer nossa casa, nosso espaço, espero encontrar vocês uma próxima vez, quero agradecer muito, dizer que nós somos aquilo que a gente acredita que a gente é, tá? Muito Axé, muita força, muito, 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 muito Axé para todos vocês, obrigada por me ouvir, até.